A paz do Senhor, família amada, do canal Marli Regiane, levando Deus a família. Amém, glória a Deus, sejam todos bem-vindos ao canal. Nesta madrugada, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face adorada do Senhor. Mas antes, eu quero deixar um versículo para a vossa meditação, ao qual se encontra em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, ao qual diz O Senhor contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitarei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluias, glória a Deus, o homem vê o exterior, mas Deus vê o nosso íntimo, vê o que sentimos, vê o que pensamos. O Senhor sabe o que acontece conosco, ainda que não tenhamos pedido. Ele sabe o que nós vamos pedir, o que anseia o nosso coração. Então, nesta noite, vamos abrir o nosso coração a Deus, vamos falar com o Senhor, vamos nos humilhar na presença do Senhor e pedir ao Senhor aquilo que você tanto necessita, aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. O nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus maravilhoso, é um Deus verdadeiro. Aleluias! Ele contempla e ouve o pedido, ouve a nossa oração, ouve e vê os anseios do nosso coração. Amém? Neste momento, elevamos nossos pensamentos aos céus e oramos ao Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluias! Amado Deus, glorioso, soberano e eterno Pai, Deus de poder e maravilhas. Ah, Senhor, nos colocamos aqui, nesta madrugada, na Tua presença, santa, bendita e gloriosa. Aleluias! Oh, Jesus querido, primeiramente Te agradecemos. Agradecemos pelo nosso dia, pelo nosso alimento. Agradecemos pelos livramentos, pelas bênçãos, pela família. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos pela Tua presença maravilhosa, Senhor. Oh, Jesus querido. Oh, Jesus glorioso, Jesus maravilhoso. Aleluias! Neste instante, Senhor, abrimos nosso coração a Ti, Pai, e clamamos, pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, ó Pai. Aleluias! Oh, meu Deus, não que sejamos merecedores, Pai, mas porque necessitamos de Ti. Ah, Pai, somos fracos, somos falhos. Aleluias! E o Senhor é tão perfeito, Pai. Oh, Jesus! Oh, meu Deus poderoso, eu peço a Ti, meu Deus. Contempla, Pai, contempla cada coração, Senhor. Contempla cada pedido, Pai. Aleluias! Oh, Jesus, nós sabemos que o Senhor é perfeito, nós sabemos que o Senhor vê o íntimo do nosso coração. Oh, meu Pai, que em nós o Senhor possa encontrar humildade, amor, o temor do Senhor. Ah, meu Pai, que o Senhor possa achar graça em nós, Senhor. Que o Senhor possa se alegrar conosco, Pai. Aleluias! Aleluias! Porque buscamos, Senhor, buscamos a Tua face, buscamos a Tua vontade, meu Deus. Aleluias! Aleluias! Oh, Jesus, sabemos que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, aleluias! O homem vê, aleluias, por fora. Vê esse corpo, esse corpo que perecerá, esse corpo que ao pó retornará, aleluias, que é perecível. Mas o Senhor vê, vê o nosso coração, vê o nosso interior, vê o nosso íntimo. O Senhor sabe de todas as coisas. Nada fica oculto de Ti, Senhor. Aleluias! Oh, meu Pai, eu peço a Ti nesse instante. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Rá, Senhor, limpa o nosso coração, meu Pai. Arranca toda mágoa, toda tristeza, toda angústia, Senhor. Arranca, Pai, todo sentimento que não Te agrada, meu Deus. Oh, meu Pai, e coloca dentro do nosso coração amor. Aleluias! Paz! Serenidade! Oh, meu Deus, que possamos amar nosso próximo, que possamos ser bom, caridoso. Aleluias! Que possamos estender a mão desinteressadamente, apenas pelo ato de amor. Oh, meu Deus, que possamos amar nossas famílias, nossos familiares, nossos amigos. Que possamos, Senhor, amar as almas e ir de encontro a elas, meu Pai. Oh, meu Deus poderoso, oh, meu Deus maravilhoso, santo, santo, santo é o Senhor. Derrama, Pai, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Habita em nós, habita em nós, Senhor. Aleluias! Aleluias! Ah, Pai, a Tua Palavra diz que o Senhor subiria ao céu, mas enviaria o Espírito Santo, consolador. Senhor, oh, meu Deus, que o Espírito Santo possa estar em nossas vidas, Pai. Oh, meu Deus, aleluias! Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Ah, meu Pai, eu quero interceder, Senhor, por esta pessoa que está orando comigo, meu Pai. Eu quero interceder por ela. Oh, meu Deus, eu não sei o que esta pessoa necessita. Eu não sei qual é o anseio do Seu coração. Oh, meu Deus, eu não sei qual é a Sua necessidade. Eu não sei qual é a Sua dor. Mas o Senhor sabe, Pai. Oh, Jesus, então eu peço, Senhor, vai de encontro, vai de encontro a necessidade desta pessoa, Senhor. Ah, meu Deus, o Senhor é um Deus de provisão. Oh, meu Deus, o Senhor é um Deus de amor. É um Deus que tudo pode. Oh, meu Pai, santo, santo, santo é o Teu nome. Ah, meu Deus, se esta pessoa precisa de uma porta de emprego, que o Senhor abra, Senhor. Aleluias, que o Senhor socorra essa vida, meu Pai. Oh, meu Deus, se esta pessoa está enferma, quem sabe com depressão, meu Pai, quem sabe já perdeu a vontade de viver. Ah, meu Deus, mas o Senhor é vida, e vida com abundância. Ah, Pai, devolve a alegria para este coração. Oh, Senhor, alegria, Senhor, que o inimigo levou, meu Pai, que o Senhor possa colocar a Tua paz, a esperança do Senhor, a fé, a alegria, o renovo, Senhor. Renova, Pai. Aleluias. Oh, Jesus, esta pessoa que não tem um teto, Senhor. Aleluias. Que o Senhor entre com a providência, Pai. Oh, Jesus. Ah, Pai, toma Tua providência em prol desta vida, meu Deus. Aleluias. Quanto sofrimento na face da terra, Senhor. Oh, meu Deus, quanto coração partido, Pai. Quanto coração angustiado, Senhor. Aleluias. Com tantos problemas, meu Pai. Oh, meu Deus. É a preocupação com o filho, Senhor. Que não sabe onde anda. Outros têm seus filhos nas drogas, no crime, na prostituição. Oh, meu Deus. Outros que os casamentos, Pai. Estão em decadência, meu Deus. Estão em conflito, Senhor. Oh, Jesus. Visita, Senhor. Visita nesse instante, meu Pai. Cada coraçãozinho, Senhor. Aleluias. Aleluias. Vai dando a Tua grande vitória, meu Deus. Esta pessoa, Senhor, que está sofrendo com a perda de um familiar querido, Senhor. Visita este coração, Senhor. Oh, meu Deus. Conforte esse coraçãozinho, Senhor. Coloca alegria, Pai. Oh, Jesus. Que o Espírito Santo venha abraçá-lo nessa noite. Oh, meu Deus. Vai abençoando, Senhor. Abençoa cada inscrito aqui deste canal, meu Pai. Oh, meu Deus. Vai fazendo a obra em cada vida, Senhor. Oh, meu Pai amado. Abençoa a família de cada um. Abençoa o grupo de oração do Hátio, Senhor. Toma cada um em Tuas mãos, Senhor. Toma cada lar, Jesus. Vai fazendo a Tua obra, Senhor. Senhor, aleluias. Oh, meu Deus. Esta pessoa que se encontra enferma, Senhor. Com problemas de saúde. Ah, Pai. Talvez esteja em casa com dor, Senhor. Oh, meu Deus. Ou talvez esteja em um hospital, Senhor. Aleluias. A camada. Talvez num quarto de UTI. Talvez desenganado pela medicina. Eu não sei, Senhor. Mas o Senhor o sabe. Oh, Jesus. Visita, Pai. Visita cada enfermo, Senhor. Vai repreendendo, meu Deus. Repreende as enfermidades, Senhor. Pelo poder do Teu santo nome, Jesus. Vai fazendo a obra, Senhor. Vai fazendo a obra, meu Pai. Aleluias. Oh, Jesus. Vai curando, Senhor. Tudo é para a glória do Teu nome, meu Deus. É para que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Oh, Jesus. Ah, Pai. Envia pessoas, Pai. Envia pessoas para evangelizar, Senhor. Envia pessoas nos presídios, nas ruas, nas vilas, nas favelas. Onde estiver uma alma, Senhor. Uma alma precisando do Teu socorro divino. Aleluias. Que a Tua palavra possa entrar, Senhor. Aleluias. Vai libertando, Senhor. Oh, Jesus. Essa pessoa que se encontra, Senhor, afastada dos Teus caminhos, meu Pai. Ah, meu Deus. Que o Espírito Santo possa visitar nessa noite, Senhor. E que esta pessoa possa retornar aos Teus caminhos. Que o filho pródigo possa retornar à casa do Pai. Aleluias. Vencendo as barreiras. Vencendo as aflições. Vencendo, aleluias. Toda a fúria maligna de Satanás. Que fica atrapalhando. Colocando empecilho. Para que essa pessoa não venha para a Tua casa, Senhor. Oh, Jesus. Vai salvando as almas, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa nossa voz. Usa nossas mãos. Para que possamos ganhar almas para Ti. Consagra-nos, Pai. Aleluias. Oh, Deus Santo. Vai fazendo a obra nesta madrugada, meu Pai. Salva nossa família. Salva nossos familiares, Senhor. Oh, Jesus. Dá uma noite tranquila de sono a cada um, meu Pai. Aleluias. Aleluias. Que esta pessoa possa descansar, Senhor. Aleluias. E se preparar para o trabalho do dia seguinte, meu Deus. Abençoa todas as famílias, Senhor. Abençoa nossas vidas e fica conosco. É o que te pedimos e te agradecemos nesta madrugada. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Louvada e engrandecida é o Teu nome. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?